Olha essa história que eu vou mostrar pra você agora aqui no Balanço Geral, para o que você está fazendo. Suzane está no ônibus, ela entra no ônibus e aí começa uma discussão por causa do assento. O rapaz fala, ei, você vai apanhar e dá um soco. Olha como é que fica o rosto de Suzane, totalmente machucado, o olho roxo, o olho inchado, ela não consegue abrir o olho. Só que ela está ferida dentro do ônibus e ela fica quieta, senta e deixa seguir viagem pra São Paulo. São 500 quilômetros a viagem e ela viaja 500 quilômetros ferida, machucada e o agressor dentro do ônibus com ela. Só que no caminho, na estrada, Suzane informa a polícia, conta o que está acontecendo e quando o ônibus chega no terminal rodoviário da Barra Funda, a polícia já estava esperando na plataforma. Tudo começa com a denúncia de agressão dentro do ônibus. E Suzane viaja mais de 500 quilômetros com o olho inchado, com o olho roxo. Ela foi agredida por outro passageiro por causa de um desentendimento, por conta de um lugar no ônibus. Olha o momento da prisão, o momento que a polícia já espera pelo agressor na plataforma. Abriu a porta, olha lá, ó. Olha a imagem, ó. Você está preso. Já deram a voz de prisão ali. Aí ela falando. Aí o momento que ele sai detido de dentro do ônibus e é levado pelos policiais. Como terminou essa história, como tudo aconteceu. Você vai ver agora na reportagem completa, reportagem inédita que o Balanço Geral mostra pra você. Põe na tela, Duriel. Balança! Tudo começou com uma denúncia de agressão dentro de um ônibus fretado por uma produtora de eventos. Suzane viajou mais de 500 quilômetros com o olho assim, inchado e roxo. Ela teria sido agredida por outro passageiro. A Suzane viajou para Arassatuba, no interior de São Paulo, para trabalhar em um evento. Quando ela voltou para São Paulo, dentro do ônibus, se desentendeu com um dos passageiros, por conta de uma poltrona. Houve uma briga. Nessa discussão, ela teria levado um soco no rosto. A Suzane, então, agiu rapidamente. Ainda dentro do veículo, ligou aqui para a delegacia. Os policiais, então, se prepararam para deter o homem assim que ele desembarcasse no terminal Barra Funda. Assim que o ônibus estacionou, a polícia já aguardava os envolvidos na porta do veículo. Olha aqui, a Suzane acabou de descer do ônibus. Olha o olho dela, muito machucado. Muito. O que você quer que seja feito agora? Eu quero que ele seja preso. Só isso. Eu quero que as medidas sejam tomadas. Já o rapaz saiu do ônibus minutos depois com os policiais, mas não quis falar o motivo da briga. A polícia agora vai levar todo mundo que estava aqui dentro, todos os passageiros que puderam, que presenciaram a agressão. Eles estão indo agora para a delegacia aqui da Barra Funda e todos vão prestar depoimentos para esclarecer o que realmente aconteceu dentro deste ônibus. Suzane conta que discutiu com o homem por conta de uma poltrona do ônibus em que viajavam. O meu coordenador pediu para deixar o banco livre e eu fui falar com ele. Ele não gostou, ele não gostou e a gente, nós discutimos e a gente se agredou, se agrediu. A mulher diz que chegou a brigar com o agressor. Eles trocaram ofensas antes dela ser agredida. Ele encostou em mim. Ele falou, por que você quer que eu saia? Eu falei, você não ouviu. Para. A gente não tem que discutir. Aí ele falou, não, mas eu quero saber. Eu falei assim, ele pediu para você sair, ele é nosso coordenador. Ele colocou a mão em mim e eu falei assim, tira a mão de mim. Aí ele falou assim, não, mas eu quero saber por que. Eu falei, tira a mão de mim e ele me deu o soco. Essa testemunha que prefere não mostrar o rosto, diz que a discussão entre os dois começou já no evento em que trabalhavam como funcionários temporários. Porque ela estava provocando, tem que procurar, acha? Provocando do que? Provocando, ela gosta de ficar cutucando as pessoas no alfinete porque ela se acha a poderosa, a potente, a maravilhosa. E ela não é nada disso. Segundo ela, tanto o homem quanto a mulher estavam errados de brigarem por motivo banal. Ela xingou ele, queria que ela pedisse desculpa para ele, ela não pediu. Aí ela botou a mão nele, ele pegou, empurrou ela e meteu a mão. Mas, segundo este outro passageiro, o rapaz perdeu a razão quando partiu para agressão física. Ele já estava alterado, ele não gostou da forma que ela falou. Aí começou a discussão. Por que ele ficou tão nervoso assim? Você acha que foi porque não admite? Ele já estava alterado por conta de umas brincadeiras que a gente estava num grupo de mensagem do celular e ele já estava alterado, ele já não estava gostando. Começou a brincar e não gostou das brincadeiras, ele já estava alterado. E o quando... Ele está esperando uma oportunidade para poder agredir alguém. É, quando parte do homem agredir a mulher, ele já está errado, ele já vai perder a razão dele totalmente. A polícia ouviu os envolvidos e as testemunhas. O delegado diz que o homem também apresenta marcas de agressão. Ele também apresenta lesões menores nos membros, nos membros superiores. E cada um, como disse aqui, tem uma versão acerca do ocorrido. Tanto o homem quanto a mulher vão passar por exame de corpo de delito e responder um processo por lesão corporal. Em relação ao quadro que chegou ao nosso conhecimento, nós estamos aqui decidindo por lavrar um termo circunstanciado de agressão, agressão recíproca, onde as vítimas também figurarão na condição de autores. As duas partes manifestaram um desejo inequívoco de que processaram a outra. E de tal modo, nós elaboramos a ocorrência nesse verso. Olha que história. Na verdade, foi uma briga que aconteceu, uma confusão. Eles já se conheciam. O que me chama a atenção é o seguinte, a partir do momento que tem a agressão física, quem agrediu perdeu a razão. Só que quando o rapaz desceu do ônibus e ele foi levado pelos policiais, ele foi detido e foi levado. Ele já foi liberado, tá? Essa informação que me chegou agora. Ele também agora está denunciando a moça. Ele também quer processá-la. Porque ele disse que foi agredido também. Que confusão dentro do ônibus. Eles foram participar de um evento e, pelo que ela disse, o assento, o lugar onde o rapaz sentou, era do chefe dela, o encarregado dela. Falou, sai daí que o lugar é do meu encarregado. Ali o cara falou, não vou sair daqui. Que loucura. Eles discutiram e foram para as vias de fato. Uma bobagem tão grande, podiam conversar e não precisava nada disso. Olha, mas a partir do momento que tem a agressão, agrediu, aí perde a razão. Mas ele também disse que foi agredido. Que loucura. E tem gente no ônibus do lado dele e tem gente no ônibus do lado dela. Você viu a moça que está do lado do rapaz, dizendo que ela ficou cutucando. Meu Deus, que confusão. Você entra no busão, você quer dar aquela descansada. Você quer ficar tranquilo. Que rolo.